Amigos da TV Itararé, um prazer estar aqui com vocês para compartilhar as nossas atividades que serão no primeiro semestre de 2022. Nossos artes realizarão as avaliações antropométricas, testes físicos, testes teóricos, aulas de sala invertida, são videoconferências, onde eles darão aula para os próprios artes. Nós dividimos as regras de jogo e eles passarão esses temas aos próprios artes. Também teremos campo de jogo, é o campo de jogo invertido. O árbitro distribuído em grupo, dando aula para o próprio árbitro. Todas as segundas-feiras faremos o treinamento no campo de jogo. Caso desejarem vir aqui e nos conhecer a nossa estrutura, estamos à disposição de vocês. Teremos também, após toda a rodada, um bate-papo com todos os árbitros que participaram. Árbitros, árbitros, assistentes e quarto árbitros que participaram do Paraíba em 2022. Um grande abraço a todos, Feliz Natal 2022 maravilhoso. Muita saúde!